Boa tarde, seja bem-vindo ao meu canal, prazer pra você por aqui. Véio, o que que tá acontecendo nesse raielo? O que que tá acontecendo nesse raielo que eu tenho jogado e que os piques tão tudo esquisito? Os piques mais malucos que parece que eles não estudaram piques e bans. Vocês, raielo, deveriam fazer um curso lá com o Baiano, lá junto com o Mylon, então, vê o pessoal que dá as dicas lá de piques e bans antes dos jogos, pra vocês aprenderem um pouco, pelo amor de Deus. Zere tá um inferno. Picou Zere na minha partida, eu já sei que nós perdemos. Pica Zere, pronto. Normalmente, tão picando Zere com fada, qualquer fada. Tá dando o maior problema. Por quê? Porque eles não banem náutinos. Eles não banem náutilão. Como que você pica Zere com uma fada e você deixa náutilos de jinx? O que que acontece com você? Explica pra mim, que pique é esse? Pelo amor de Deus, eu sou ferro, mas não sou burro. Eu peço atenção no que acontece. E o que acontece é isso. De todas as minhas partidas no Raelo, eu peguei duas Zeres essa semana que jogavam bem. A Zere do BRTT e a Zere do Oclaída, que jogaram bem. Agora, vocês picam Zere com fada, deixa náutilos, open, aí toma o maior gap. E daí, descobre que eu tô lá e aí o corpo velho. Não, virou mania. Virou mania. O cara faz 0,10. Eu tô jogando de sup, o cara faz 0,10 no top e a culpa é minha. Não sei como eu influenciei lá no top. Eu não morro, faço o mínimo, faço o máximo pra não morrer. Faço o mínimo que posso, claro. Se eu fizer que tentar jogar que nem mestre, eu não sou mestre. Também não tô aqui pra trolar. Faço o que posso, procuro não morrer, não fedar. E o cara vai e me feda um Iaço no mid. O cara pega o top 1 do Iaço no mid, de Wade. Tenta enfrentar o cara no peito, com todo mundo sabendo. Quero o top 1, não vou falar o nome dele aqui, porque era o cortesia. Eu não quero falar o nome de ninguém. Mas era o cortesia, eu não vou falar o nome de ninguém. E aí o cara vai, todo meu chato falando, é o cortesia. Eu não conheço, eu não conheço ninguém. E o cara vai e nem sabe com quem tá enfrentando. E de Wade, ele vai partir pra cima do Iaço do cortesia. Que dizem, eu não sei, porque eu não conheço ninguém. Dizem que é o top 1 de Iaço BR. Cara, se eu que sou ferro, tô vendo que vai dar zica, por que você não estuda, não conhece? Se você tá no Rael, você tem que conhecer. Todo mundo do Rael, que você puder, pra você não fazer besteira. Pelo menos os top 1 da vida. Se você tá enfrentando, quem que você pode enfrentar? Você vai partir de... Você partiu de Wade, pra cima do... Do Iaço. Que já é difícil se fosse qualquer outro campeão. Se fosse qualquer outro jogador. Mas você pegou o top 1 BR, E você partiu pra cima dele de soco pra um tapé e mordida. O que aconteceu com você? Fedou ele. E meio de 10 minutos, ele leva 0,3 pra ele. E aí a culpa era minha. A culpa foi minha que você fez isso. Gente, o que tá acontecendo com vocês? Presta atenção. Vocês estão estragando a minha fila. Sai da minha fila. Vocês não pertencem ao meu erro. Saiam da minha fila. Eu tô ali, tô vendo o que vocês estão fazendo. Para de picar exótico sem contexto. Campeão exótico tem que ter um contexto pra picar. Façam o curso lá com o baiano lá e com o bairinho. Um abraço e fiquem com Deus. Se gostou do vídeo, sabe o que você faz.